Música O arraial da forquilha, as jazidas situavam-se nas proximidades do morro onde hoje encontra-se a igreja do Rosário, a área central da capital. Hoje, 299 anos após, a Prefeitura Municipal de Cuiabá recebe com imensa satisfação para o desfile cívico-militar a todos vocês. Sejam todos bem-vindos! Queremos propor o nosso dispositivo, chamando aqui ao Palanque Central o Prefeito Municipal da capital, Prefeito Emanuel Pinheiro! Convido para propor o dispositivo o Vice-Prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro! Convido o Tenente Coronel Gramola, comandante...